Depois de ver este vídeo, vejo o vídeo chá para inflamação do útero. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois vejo vídeos quero pics, prova de pagamento. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas, saúde, beleza? Hoje vamos falar que ainda é a saga, quem não sabe? Eu moro na Suíça, vou no endocrinologista e eu estou falando sobre a saga de suco detox, quem emagrece. Hoje vamos estar no quarto vídeo, vejo os outros vídeos. Suco de limão com laranja e alface. Este suco é rico em água e fibra, que favorece a eliminação de excesso de líquido corporal e o controle da fome. Evitando a ingestão excessiva de alimentos e ajudando no emagrecimento. Cada copo de 250 desse suco contém aproximadamente 110 calorias. Eu quero dizer para você que às vezes a gente está com o estômago cheio, mas a gente parece que quer que fica bem aquela sensação de que você não vai comer nunca mais. Então, assim, se você tem que colocar na sua mente de que você comeu aquilo e que você está saciado, tá? Coloca na sua mente e você vai ver que vai funcionar. Funcionou comigo há três anos atrás e agora eu vou fazer novamente, mas agora com a ajuda do endocrinologista. É muito difícil falar esse nome, né? Ingredientes. Suco de um limão, suco de duas laranjas, seis rolhas de alface e meio copo de água. E aí vamos falar no modo preparo. Bater no liquidificador todos os ingredientes, coar, beber a seguir. De preferência, sem utilizar suco ou adoçante. Este suco pode ser preparado ou armazenado em uma garrafa ou outro pote bem vedado e mantido por refrigeração por oito horas. Oito horas não, seis horas, tá? Oito horas não, seis horas, tá? Oito horas não, seis horas, tá? Amém.